o caminhãozinho já está saindo até bom quando eu voltar para ali eu quero que ele esteja ali não senão vai atrapalhar vídeos curto pessoal vamos virar aqui não mais um pouquinho para frente para a esquerda beleza antigamente você tinha de como esse aqui é beta ainda você tinha de esperar na cabeceira da pista esse caboclo aqui não espera não ele só autoriza quando você estiver dentro da pista vamos alinhar aqui desligado aqui ó bem aqui no manche aqui ó essa chavinha aqui ó liga desliga bom tudo ok beleza vamos puxar o manete para frente pessoal bora lá decolar quando ela alcançar 120 você pode puxar para frente beleza recolher trem de pose como falei vira logo já para a esquerda só uma voltinha rápida e pousar senhores observa aqui no mouse em point 1 você configurar sua manete olha lá ó fica mais fácil para vocês selecionar seus em point né se bem que eu estive olhando no manual nas manete não tem essa função não eu acho é como é disso no manual não tem nada vezes nada vamos dar uma olhadinha lá fora já é quase noite né praticamente vamos subir para 5 mil vamos dar um close lá fora uhuuu ficou bonito oito milhas deixa eu configurar um negócio aqui 6 milhas já já nós vira para a esquerda de novo senhores vamos ligar o radar aqui só esperar ele voltar aqui vou mostrar umas coisas no radar no radar é noastinha aí é Esse aqui é o Rumo, esse aqui é o Waypoint, Waypoint 1, Rumo 3, 3, 2, vira para a esquerda, alinha de novo, olha o sol na nossa cara, vamos colocar o 80%, vamos ligar o piloto automático aqui, aqui, piloto automático ligado, e vamos ligar o nosso nivelamento, para ele nivelar na altitude, aqui nós estamos, olha lá, beleza, certo, deixa eu mostrar um negócio aqui, aqui ó, Waypoint 2, eu acho que esse aqui está errado, 35, para onde nós estamos indo, Waypoint 2, é pessoal, como eu falei, esse aqui é beta, tem de ler mais o manual, 40, não vai demorar muito não, deixa eu com as configurações do, vamos reduzir aqui, para travar, né, distância, aqui, aqui sobe a antena, não sei se tem que configurar na sua manete, né, vamos dar uma olhadinha lá fora, Uhul, essa cena ficou linda, vai deixar muito piloto da força aérea babando de inveja, ele não tem mais o miragem, nós tem, ok, vamos virar aqui, vamos virar para a esquerda de novo, como eu disse pessoal, uma coisinha rapidinha, só dando uma voltinha, nossa base está à nossa esquerda aqui, senhores, vamos descer para 5 mil, então demos, é, reabastecemos, demos partida na nave, e estamos dando uma voltinha aqui, senhores, e vamos pausar, vamos ver como é que ele está pausando ainda, para ver se ainda está igual, né, se esbeto é foda, filho, ainda mais quando não é produto do DCS, quando é já demora, imagina quando não é, a próxima virada para a esquerda, a princípio já estamos na linha, na linha final de aproximação, vamos pedir o ATC aqui, vamos ligar o nosso, luz de navegação está ligada, beleza, APP, auxiliar de pouso, coqui, azimuth, coqui, ford, 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 132, 132, tem certeza, amigão, vamos ligar o TACAM aqui, ah, olha o home aqui, se não me engano, tem um pouquinho de vento, né, tchau, 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 tchau,